Quadragésima oitava ciranda cultural de prendas do Rio Grande do Sul aqui na WebTV Eco da Tradição e agora eu vou conversar com a representante da categoria Mirim da oitava região tradicionalista ela já está aqui sorridente do meu lado, a Brenda Pires de Carvalho do CTG Porteira do Rio Grande da cidade de Vacaria, né Brenda? Brenda, conta pra gente aí pro pessoal de casa como é que foi a tua preparação e a tua caminhada pra chegar até aqui a essa ciranda? É, querendo ou não, independente de qualquer resultado ou de qualquer colocação, o que mais importa é o conhecimento que a gente adquiriu pra chegar até aqui a gente estudou, a gente se preparou, a gente ensaiou bastante e todos nós, mirins, juvenis e adultas, nós somos já vencedoras por ter chegado até aqui não por ter se preparado mais que as outras ou isso no caso, mas sim por nós termos tentado e chegar até aqui já é uma vitória como vocês podem ver, né? Todo mundo tá sorridente, tá feliz e isso é mais interessante ver que a gente tá unido junto por um só motivo que é o tradicionalismo É verdade, olha só que legal o recado da Brenda E Brenda, qual o legado, o aprendizado que tu vai levar pra tua vida dessa experiência de estar participando de uma ciranda a nível estadual? É, é complicado, a gente batalhou pra chegar até aqui, como eu disse e o conhecimento são muitos na verdade, né? A gente aprende a respeitar, a ter cautela, a ter calma, a não se desesperar porque na verdade não, a gente já passou por mais dois concursos antes desse e sim, foi complicado então a gente já tem uma cautela a mais, uma aparação, o nervosismo é maior porque tu sabe que todas as concorrentes tem a mesma capacidade que você, nenhuma estudou mais que as outras, todas estão no mesmo nível que é um nível muito alto pra um concurso estadual, então é bem complicado mas a gente vai, né? A gente leva conforme o nosso possível a gente dá o nosso melhor para poder ter o melhor Isso aí, Brenda, é um sonho ser prenda do Rio Grande do Sul tem muita gente que tá em casa assistindo e queria estar aqui que mensagem tu deixa pra essas meninas que querem ser prendas e que querem um dia estar aí no teu lugar participando de um concurso desses? Eu digo que assim, vão, vão atrás dos sonhos de vocês porque se vocês não forem, isso nunca vai acontecer e o que a gente precisa é pôr fé nos nossos sonhos pra que eles aconteçam e é claro, dê o teu melhor e nunca desacredite nos teus sonhos senão você nunca vai conseguir realizar esse teu desejo Tá certo, tá aí então, né? A mensagem da primeira prenda merim da oitava região tradicionalista a Brenda Pires de Carvalho, ela que veio lá da vacaria 48ª Ciranda Cultural de Prendas Rio Grande do Sul aqui na Web TV, Eco da Tradição